Os bastidores do esporte estão fervendo, ou melhor, tá pegando fogo, melhor, tá explodindo, o ambiente tá inflamado, galera, tensão, nervosismo, olha, tá todo mundo procurando no departamento jurídico, buscando informações sobre o estatuto, qual é a manobra, como vai ser feita essa questão da transição, se tem eleição direta, se tem eleição indireta. Eu vou dar um conselho aqui, aliás, ontem o Milton Bivar me mandou a carta que ele divulgou nas redes sociais, que é uma carta mais de prestação de contas, o trabalho que ele fez, o que ele deixou de fazer, como administrou o esporte, a pré-falência, enfim, uma carta mais de satisfação, porque ele jogou a bomba agora pro Carlos Frederico e também pro Conselho Deliberativo, que é um conselho que foi, obviamente, eleito agora e na gestão do Milton Bivar e do Carlos Frederico. História é a seguinte, galera, tem uma bomba gigante aí pela frente, que não vai ser tão fácil de ser desarmada, não, porque o aspecto jurídico vai pesar muito a partir de agora, porque tem interpretação. E você sabe que cabeça de juiz, meu amigo, e bombone e neném, você não sabe o que é que vai acontecer. Desculpa a expressão, mas é uma expressão popular. Então, o que é que vai acontecer a partir de agora? Por exemplo, o Milton renunciou, e isso óbvio que ele conversou com o Conselho, conversou com o Departamento Jurídico, conversou com o Carlos Frederico, reuniram-se, ó, vamos decidir, como é que vai fazer, não vai ter eleição, o Conselho não vai, nem imagine que o Conselho vai colocar eleição de novo, agora, novamente, pro clube, não. Eleição direta não, indireta sim, indireta sim. E aí, bom, o que é que vai acontecer? O grupo de Milton, obviamente, vai querer continuar à frente do esporte, afinal, eles ganharam a eleição. Só que eu acho uma manobra muito perigosa, não no aspecto jurídico, eu acho no aspecto ético, porque se a gente teve uma eleição, e essa eleição o Milton já imaginava que não ia ficar, tem que ser o Carlos Frederico, que ia concorrer, e não o Milton concorrer, ganhar a eleição e passar pra outro. Não vejo isso de forma ética, torcedor. Eu tô no jornalismo esportivo há bastante tempo, e eu gosto que as pessoas busquem uma forma respeitosa, principalmente quem gere o clube, quem administra o clube, quem comanda o clube. E aí, teve o empenho do Nelo Campos, teve o empenho do Delmiro Gouveia, do Eduardo Carvalho, que lutaram juridicamente, dentro do processo legal, pra conseguir a eleição. E agora, teve essa manobra, que a gente pode dizer, entre aspas, porque eu não sou de forma nenhuma um experto, sou leigo na questão jurídica, eu sou jornalista e formado em história, não tem nada a ver com o juridiquês, com o direito, mas a gente analisa a coisa mais de fora, né? A gente tá aqui um pouquinho mais fora pra analisar essa situação. Bom, eu vou falar mais sobre isso, mas eu queria pedir a você um likezinho aqui, um joinha, o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante, se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixe seu comentário, que é muito, mas muito importante, porque comente mesmo aqui, diga o que você acha. Solte, abra o coração, diga o que você acha dessa situação do esporte que é uma situação realmente vexatória, torcedor. Sendo bem sincero, é uma situação delicada, o esporte é um clube gigante, um clube de tradição, acho que não necessariamente quer isso. E outra, ninguém vem a público se pronunciar, quer dizer, a gente tenta o contato, não, olha, eu tô ocupado, não, não vai dar, olha, depois eu falo, não, não vem a coisa clara, não tá havendo transparência nisso, o torcedor, o associado tá perdido. Olha, tanta coisa que o esporte poderia fazer, né, não sei, uma composição, sentar com todo mundo, discutir, ver o que é melhor pro clube. Bom, agora a história é a seguinte, dentro de um processo de renúncia legal, o presidente Milton Bivar saindo, o vice-presidente teria 15 dias pra convocar eleições, isso é um fato. Se o vice-presidente também renunciar como presidente, aí o conselho é que assuma, o presidente do conselho, no caso Pedro Lacerda, que assumiria e convogaria a eleição. Teoricamente seria isso. Tem o Gustavo Itzica, que é o vice-presidente, não acha assim, adeus, ele falou com alguns veículos de imprensa, o Pedro Lacerda não se pronunciou ainda, o Milton não se pronunciou oficialmente diante de algum órgão de imprensa, até nos veículos de comunicação, no Instagram, no Facebook, no Twitter, do próprio esporte, o Carlos Frederico também não, então quer dizer, a gente fica esperando que algo aconteça. O torcedor, o associado, tá aí procurando informação, Roberto, o que é que vai acontecer? Vai ter eleição? Não vai? A gente não sabe, cara. Pode ser que o conselho, de forma indireta, diga, o presidente é fulano de tal, eleja o presidente, o conselho. E o associado? O sócio que paga, que ajuda o clube, não vai ter direito nessa eleição? O estatuto do clube diz uma coisa, dá pra interpretar de um jeito, de outro, o juiz vai interpretar de uma forma, outro juiz vai interpretar de outra, um advogado vai entrar com a ação, o outro vai entrar dessa maneira, o esporte é gigante, é grande. Então tudo isso pode acontecer. E o que é que vai ser prejudicado? O time, porque a gente está numa competição, o esporte está jogando uma Série A, não é mole. Aliás, o esporte já não assinou esse manifesto aí, essa carta dos clubes criando essa liga porque o presidente renunciou, não tinha ninguém com o direito legítimo de assinar. Então é uma situação muito vexatória, torcedor, uma situação muito complicada. Eu digo sempre que eu gosto das pessoas, respeito, procuro ser o mais ético possível. Antes de falar, eu procuro informação, procuro saber, olha, é isso, é aquilo. Mas a gente não está conseguindo informação com ninguém. Todo mundo, não, não posso se atender agora. Desculpa, Roberto, eu estou aqui no trânsito. Olha, Roberto, amanhã a gente fala. Não, olha, não dá. Então a gente não tem uma clareza, não tem uma transparência nesse movimento. Por isso que eu digo assim, entre aspas, uma manobra. Bom, acho que essa condição que o Milton impõe de renúncia, eu acho que ele deve estar com o respaldo jurídico do Conselho, do vice-presidente Carlos Frederico, de toda a sua base, quer dizer, a sua estrutura eleitoral. Mas e aí? E Nelo Campos, que foi o segundo mais votado, vai querer ser o presidente do esporte? Acho que ele quer. Ou o Delmiro Gouveia? Ou então o Eduardo Carvalho? Enfim, olha, é a situação muito triste que está acontecendo. Lamentável, realmente, o esporte precisava disso, não. O esporte hoje, e eu digo sempre assim, eu acompanho o futebol de Pernambuco há muito tempo, já vi muita briga no Santa, muita briga no Náutico, mas no esporte, quando os caras se irmão de brigar, meu amigo, sá de baixa. Porque lá tinha um famoso, meu amigo, o departamento de cá. Os caras eram bronca, era bronca mesmo. Os caras não aliviavam. E essa briga pode voltar à tona agora, juridicamente. E aí, ficam a eliminar pra cá, não, tira o presidente, não, bota o presidente, não, é fulano e tal, não, vai ter eleição, não vai ter. E essa indefinição vai direto pro campo, porque vai refletir isso no próprio elenco, no técnico. O que é que tá acontecendo? Eu acho que tá errado. O que tá acontecendo tá errado. Se é realmente pra renunciar ao meu, tu tem que ter eleição direta, tem que ter eleição do sócio. Não, essa coisa da eleição indireta, meu amigo, já passou isso. Isso é muito tempo atrás. Agora não, é sempre eleição direta. E olha, não, porque o estatuto, eu acho que dentro do estatuto, pelo que eu vi, pelo que eu li aqui, não pode de maneira nenhuma ter outra situação. Eu acho que tem que ter um respeito com o torcedor do esporte, um respeito com a torcida rubro-negra. E olha, eu vi aqui também nas redes sociais que o Everton Felipe também se pronunciou e disse que pagava passagens pros torcedores irem protestar. Quer dizer, daqui a pouco o respaldo do associado, do torcedor do esporte, vai pra ilha também protestar. E nesse tempo de pandemia a gente sabe que não pode ter aglomeração, a gente sabe que vive uma pandemia realmente seríssima no país. Então, meu amigo, é tanta coisa errada que a gente fica pensando aqui. O que será do amanhã? É, é isso mesmo. O que será do amanhã? Porque são muitos erros, não só hoje no esporte, mas a nível de futebol de Pernambuco, cara. Então é lamentável tudo isso. Bom, a gente vai aguardar os acontecimentos a qualquer momento no canal aqui, eu volto com informações, com notícias, mas por favor, você comenta, se você também sabe de alguma coisa, comenta aqui embaixo que a gente tá acompanhando, isso é muito importante. Mas por favor, deixa o like, o joinha, ative o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixa o seu comentário que é muito importante pra gente. Valeu, galera. Obrigado mesmo, hein? É, vamos aguardar, vamos ver o que é que vai acontecer, vamos ver como é que fica essa situação, o que é que o conselho vai fazer, enfim, os candidatos se vão ingressar na justiça com ações, oficialmente até agora, nada, pelo menos por enquanto até essa hora que a gente tá fazendo esse comentário. Se tiver alguma novidade, com certeza a gente volta pra falar aqui no canal, galera. Mas por favor, por favor, likezinho aqui, joinha, joinha, que ajuda bastante o canal, tá certo? Eu agradeço de coração mesmo você que faz parte aqui. Se inscreve aqui no canal, valeu? Fica na paz, fica com Deus, um grande abraço pra você e ó, fala do canal pra todo mundo, galera, ó, o canal do Roberto Nascimento no YouTube, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Esse é o nosso canal. Aliás, faça parte do clube de membros também aqui, você ajuda o canal. Isso, você pode ser o torcedor raiz, torcedor fiel, torcedor apaixonado. Mas ó, participa aqui. Valeu!